A informação agora é ao vivo, moto de vendedor é roubada na Avenida Francisco Porto, aqui em Aracaju. Comerciantes, moradores, clientes denunciam insegurança na região. Vamos para o local? Vinícius Mecenas, ao vivo agora com a gente, se posicionando. Boa noite, Vinícius. Oi, Mariana, muito boa noite para você e para todo mundo que está com a gente aqui na TV Atalaya, no Cidade Alerta. Bom, a gente fala ao vivo aqui diretamente da região da 13 de julho, exatamente no local onde aconteceu o furto dessa motocicleta. Era por volta das 11 horas da manhã, 11h30, quando o Ronald, que trabalha aqui no empreendimento aqui ao lado, estava saindo do seu local de ponto de trabalho, quando se deu por conta, a moto já não estava mais lá. Quer dizer, foi algo muito rápido, pelo que eu entendi, tudo o que aconteceu, levou até agora, não tem notícia. Isso mesmo, muito rápido. Inclusive, todos os dias eu deixo a moto lá, às 11h, mais ou menos, e saio para almoçar, 1h30, 1h da tarde. Aí, quando eu fui sair, 1h30, quando eu apareci ali, a moto não estava mais no local. E aí, vocês questionam, inclusive, que aqui o local, a criminalidade está muito alta, está muito grande, vocês se sentem, de fato, inseguros, né? Quem mora, quem trabalha por aqui. Justamente, isso mesmo. No caso, não tem segurança, aqui é uma galeria que tem várias lojas, poderia ter um segurança fazendo ronda, andando por um lado e para o outro, de repente, para inibir isso aí, né? A criminalidade. O que chama atenção, né? Ele já está aqui com o B.O. feito, né? Depois dessa ação criminosa, ele fez o boletim de ocorrências, mas olha só a cara de pau do bandido, Mariana. Momentos depois de ele furtar a motocicleta, ele começou a fazer as ligações, mandar mensagem, né, para o Ronald, falando justamente isso, que uma tentativa de suborno, praticamente, ou se brincar até de um golpe. Ele estava oferecendo aí cerca de R$ 1.500,00, que era o valor que ele, que vítima, teria que pagar para ele ter a motocicleta de volta. Foi basicamente isso? Isso mesmo. Eles me pediram R$ 1.500,00, aí pediram para mim passar metade pelo Pix e tal, ia dar um Pix e me passou os dados do chassi da moto e tal, tudo correto. Os dados vinham bater, eu como bater, eu fiquei desconfiado. Só que eu já sabia que isso poderia ser golpe, porque meus dados já estavam divulgados nas redes sociais. Inclusive, foi a partir daí que você começou. A gente, inclusive, tem imagens aí da motocicleta, que moto é, a cor dela, que é uma cor vermelha. Quais são, que modelo de moto é isso? Isso, é uma CB Twister 300, 300F, modelo 2023, vermelha. Já aconteceu algo parecido, não só com moto, de outro ato de criminalidade, que você, pelo menos, já tem essa motocicleta? Então, Mirice, eu já fui roubado em 2010, se eu não estou enganado, me roubaram com arma de fogo. Eu tinha uma moto branca, dois moleques, um tinha 18 anos, inclusive, eles foram pegos. Eles pegaram a minha moto para fazer assalto, estavam fazendo assalto no conjunto bugio. Aí, inclusive, eles passaram a moto para outra pessoa, e essa outra pessoa foi pego, sem camisa, sem capacete, e a polícia fez uma abordagem normal, e aconteceu, coincidiu, pegou a moto. Aqui nessa mesma localidade? Não, no caso, fui no São Isabel, ali na rota do São Isabel. Em outro ponto, né? Mas também já passou por esse mesmo? Já, já passei, é muito chato, cara. E aí, você acha que depende, inclusive, da moto, né? Para ir trabalhar, para cumprir com suas responsabilidades. Sem moto, agora, fica difícil. Sim, com certeza. Eu preciso da moto, inclusive, eu faço entrega também. Faço tudo na loja, né? Eu gerencio, faço entrega, venda e tal, e por aí vai. E preciso da moto. E aí, ó, eu queria, inclusive, mostrar para vocês o seguinte. Vamos jogar lá, Cleones? Eu estou aqui com o Cleones Santos, as imagens do nosso repórter cinematográfico, porque em cima aqui, bem em frente à galeria, onde, de fato, aconteceu essa prática criminosa, são várias câmeras de segurança, né? É a luz do dia, a gente sempre bate na mesma tecla. Isso porque a maioria dessas ações criminosas, né? Há quem pense, há quem diga, que a maioria acontece durante a noite, onde há pouca movimentação e tudo mais. Mas aconteceu, foi 11 horas da manhã. E tem aí, ó, câmera que normalmente inibe o criminoso. Vamos jogar lá embaixo daquela árvore, porque a moto estava, inclusive, ali, ó. A galeria fica de um lado, a moto estava do outro, né? Estacionado bem ali, estacionada, né? Bem ali. Quer dizer, foi algo muito rápido. Então, nem com tudo isso, né? Os equipamentos de segurança, tecnologia, acaba inibindo o bandido. Justamente, cara. Ali fica, geralmente, em torno de 5, 6 motos, carros ao lado também, estacionados. E ao redor do complexo todo do G Barbosa, fica estacionado várias motos, vários carros. E eu nunca vi acontecer isso, né? E aconteceu justamente comigo, infelizmente. Você foi o primeiro que teve, pelo menos, um bem levado aqui nessa localidade. E pelo que eu entendi, em frente a esse empreendimento. Creio que sim. Pelo que eu saiba, a gente está aqui tem mais ou menos uns dois meses. E aconteceu isso comigo. Ô, Ronaldo, não é a primeira vez que a gente entra em uma situação parecida com essa, né? Como a sua, de furto de moto, de roubo. A gente, inclusive, há um tempo atrás, chegou até a entrar ao vivo, né? Com um caso bem similar, que aconteceu com um vendedor, um motorista de aplicativo, um motoboy, né? De aplicativo. E no dia seguinte da nossa entrada ao vivo, a moto foi encontrada. A gente espera que com você seja assim, né? Que a partir da nossa entrada ao vivo aqui, dessa utilidade pública, né? Que está levando para você, que está em casa, do outro lado. Essa pessoa que veio até aqui, né? E deixou esse prejuízo para o Ronaldo aqui, levando a motocicleta dele. A gente espera que você, cidadão, deixe a moto aí, em algum lugar, né? Para não complicar para você. E eu falo isso com propriedade, porque a polícia, o BO já está feito, o boletim de ocorrências já está aqui registrado. A polícia já deu início a esse inquérito policial para investigar, vai puxar a câmera, de todo o perímetro aqui. E a partir daí, Mariana, você sabe como é que normalmente funciona todo esse protocolo, né? Para a polícia chegar no bandido, no criminoso, é algo rápido, é algo fácil. Então, assim, é como a gente sempre diz, é melhor dar por bem ou dar por mal, né? Com certeza. Estou aqui, meio apreensivo, mas com fé em Deus que vai tudo certo. Então, vamos fazer assim, Ronaldo? Porque muita gente, né? A gente conta, inclusive, com uma grande audiência aqui da TV Atalaia. Para você que está aí do outro lado, sabe de alguma informação, viu essa moto que está aparecendo na sua tela, fala o seu contato, para caso alguém saiba de algo, ligar para você, ou ligar para a polícia, que é o que, inclusive, o mais ideal. Então, fique à vontade. Pronto, ok. Então, agradeço a todos. A minha moto que foi furtada é uma CB300F, cor vermelha, modelo 2023. O meu contato é 799-9933-0165. Agradeço a todos. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. A gente deseja aí uma boa sorte, que a polícia caia em cima, passe o pente fino, para estar localizando esse veículo, que é de onde ele tira a renda o quanto antes. Viu, Mariana? Obrigada, viu, Vinícius, pelas informações. Você viu a moto do Ronaldo, ligue para 799-9933-0165. A Polícia Militar garantiu que vai reforçar a segurança da região e pede que os moradores e comerciantes registrem as ocorrências nas delegacias mais próximas.